Olá, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós iremos realizar a oração forte pedindo justiça para Deus. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 59, está escrito Muitas pessoas estão sendo injustiçadas, muitas pessoas estão cansadas de ver os maus irem para a frente e elas que estão fazendo o que é certo não terem nada de bom para contar. Mas quando nós nos revoltamos com a situação e clamamos a Deus por justiça Deus, ele vem ao nosso encontro. Por isso que a Bíblia diz aqui que Jeremias, ele orou a Deus pedindo que Deus o ajudasse que Deus olhasse para as injustiças que ele estava sofrendo e Deus o ajudou e assim também, essa oração é para você. Deus, ele vai ajudar você e ele vai fazer justiça na sua vida. Mas antes de fazer essa oração, se você não é um inscrito no canal, se inscreva agora clicando no botão abaixo do vídeo em inscrever-se. Açone o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se sentindo bem, você deixa o seu like. Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença. E diante de mim eu tenho aqui a Tua palavra. A Tua palavra que mostra que o Senhor é o juiz justo. Que o Senhor é aquele que está num trono. E o Senhor julga toda a terra, meu Pai. Meu Deus, existem muitas pessoas que estão com uma revolta dentro do coração devido às injustiças que têm vivido. Assim como Jeremias, que era um homem de Deus, que era um homem que falava a verdade, que era um homem que não prejudicava ninguém. Estava sendo perseguido. Estava sendo perseguido. Estava sendo caluniado. Estava sendo caçado como se fosse um criminoso. E ele, vendo essa injustiça, vendo essa maldade, ele orou ao Senhor. Ele clamou a Ti. E o Senhor fez justiça na vida dele. Ah, meu Pai, nesse momento, eu clamo ao Senhor, para o Senhor fazer justiça na vida dessa pessoa. Justiça na vida dessa mulher, que foi abandonada, que foi trocada, como se troca uma peça de roupa velha. Foi trocada por outra, e ainda toda a culpa está sendo jogada nela. Eu peço justiça para esse homem também, que procurou fazer o melhor. O melhor. Mas a sua esposa diz que não gosta mais dele. Amor acabou e ela vai embora. Eu oro para o Senhor fazer justiça na vida dessa pessoa, que acorda cedo para trabalhar. Trabalha o dia todo. E quando ela pega o salário na mão, o salário não dá para nada. É como se ela colocasse o dinheiro num saco furado. Não dá nem para comprar o necessário, meu Pai. Justiça. Faça justiça na vida dessa pessoa, meu Deus. Faça justiça na vida dessa pessoa que está doente, que está enferma, que está sofrendo, meu Pai. Essa pessoa que queria trabalhar. Essa pessoa que queria, meu Pai, fazer alguma coisa, mas não pode porque está doente. Faça justiça na vida dessa pessoa, meu Deus, que muitas noites já foi para a cama chorando. indignada, meu Pai. É revoltada com a vida que ela está vivendo. Faça justiça na vida dessa pessoa, meu Deus, que é humilhada onde ela trabalha. Ela procura ser honesta. Ela procura fazer o que é certo. Mas ela é humilhada. Enquanto aqueles que são enganadores, aqueles que trabalham, meu Pai, enganando, são elogiados, são colocados lá no alto, são promovidos. Essa pessoa, meu Deus, que já fez tanto, tanto, tanto na vida e recebeu a ingratidão como pagamento. Faça justiça, meu Deus. Faça justiça porque o teu povo está sofrendo. Meu Deus, os maus têm andado aí fora, sorrindo. Têm andado aí fora com o bolso cheio. Têm andado aí fora com ostentação. Enquanto os bons estão passando necessidade. Os bons estão passando por humilhação. Os bons estão sofrendo cada dia mais. Faça justiça, meu Pai. A nossa esperança é o Senhor e mais ninguém. A nossa esperança vem de ti, meu Pai. E assim como Jeremias, ele fez a oração. Ele disse, julga a meu favor, ó Senhor. Pois conheces as injustiças que tenho sofrido. O Senhor sabe, meu Pai. O Senhor sabe qual é a injustiça que a pessoa está passando. O Senhor sabe por que essa pessoa está ouvindo a oração. O Senhor sabe, meu Deus, que essa pessoa está ouvindo essa oração agora, meu Pai. E os olhos dela estão cheios de lágrima, meu Deus. Ela está chorando, meu Pai. De tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta humilhação e de tanta injustiça. Assim como o Senhor, meu Pai, fez justiça no passado. Faça justiça hoje também. Pois nós entregamos a causa dessa pessoa nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga graças a Deus. Essa oração que acabamos de fazer, é uma oração feita de todo o nosso coração. Mas eu aconselho você a fazer um propósito com Deus. De ouvir essa oração durante sete dias. Por quê? Jesus disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Então Jesus mandou a gente clamar dia e noite. Então faça um propósito, guarde essa oração e ouça ela durante sete dias seguidos. De preferência, no mesmo horário. Se você não está inscrito no canal, se inscreva também agora. Clica no botão. Às vezes você está pela primeira vez aqui no canal. Você estava angustiado, angustiado, procurando alguma coisa e encontrou aqui a oração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele preparou. Agora falta só você se inscrever para Deus começar a abençoar mais a sua vida. Clica no botão abaixo do vídeo e se inscreva. Acione o sininho, todas as notificações. Para você não perder as orações que vamos colocar aqui. E você que já está inscrito, verifique se o seu sininho também está acionado, porque ele desativa. Eu repito sempre a mesma coisa, porque ele desativa. Aí vem a oração para você, você não é avisado. E você que gosta do canal, você que se sente bem, você que quer que outras pessoas achem essas orações, dá o seu like. Toda vez que a gente colocar uma oração, dá o seu like agora. Clica aí na mãozinha, no joinha, tá bom? Que Deus abençoe você. Até a próxima oração de poder. Fica com Deus. Fica com Deus.